Olá, Mariana Torreira, coleção Mariana com o povo. Dá pra você ver aqui, do primeiro, que eu tenho esse ano, há 30 anos, da Mariana aqui. Aqui foi a foto do casamento dela com a localização do SBT, a Mariana Lula. E aqui, o homem José, a Mariana aqui, não sei se lembra dela, ela estava lá no Recórdio, ela estava lá no Recórdio, a Mariana estava lá, foi lá e ela disse que tinha aqui pra pouco. A Mariana, ó, aqui ó, ela veio pra cá pro programa da Ana Mariana. Ó, chegando há 30 anos.